eu ia aqui fazer depois de nascer, nova vida, né? depois ela fala que nunca fez um parto nunca fez um parto aí, fez um parto aí ajudou ele a acabar de nascer aqui tirou, depois daquela tirou bem uns treinos olha o pescoço empelado também se quiser conhecer onde mora está feito o convite num lugar como esse ninguém poderá ficar triste mesmo sem namorada humilde e sem requinte um curral pequenino rebanho é menos que vinte é verdade que a cerca tá precisando arrumar eu sei que a madeira não é de primeira a boa era cara eu fiz, foi de vara, djanga a boa era cara eu fiz, foi de vara, djanga terra boa aqui onde moro tem piquete de grama eu cavalo de ilho de cela e uma mua voana também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro uma grande mangueira eu quis ao lado plantar pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada a custo de nada engordar eu ver a porcada a custo de nada engordar lá na pica verá o mojou pra socarde nos grãos tem o tacho também a fornalha onde faço o sabão a moenda de cana dois bois na canga puxa dois garrotes que agora vou começar a avançar aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis eu posso sentir não há de existir lugar pra viver onde posso ser mais feliz lugar pra viver onde posso ser mais feliz se quiser conhecer onde moro está feito o convite olá pessoal tudo bem continuar mais um vídeo aqui com a dona maria ó dona maria bom dia dona maria tudo bom fazer mais um vídeo o pessoal está aí no canal se encontra tudo vamos vamos mostrar essa maravilha para o pessoal né dona maria é com certeza né dona maria hoje já fez a atividade hoje está vendo a carriola ali cheia de entulho de folha né sim sim aí eu gosto que nem eu falo para vocês eu não gosto de ficar parada eu gosto de estar mexe com a coisa mexe com o outro e é bom pra gente né é bom demais né é bom demais pra gente sim gente está chuviscando aqui vamos ver se a gente consegue fazer o vídeo ali e aqui está o Ademir o filho dela chegando aqui agora ô Ademir bom meu camarada beleza olha estou aqui filmando a sua mãe o pessoal gostou demais do estilo da casa dela aqui casinha de chão chão batido gente aqui é o Ademir que está participando nos próximos vídeos aqui ela já está na luta né você viu né está na luta não cheguei aqui está na luta e ela fez um café ali especialmente pra mim filmei ela fazendo um cafezinho ali na hora né caprichado fresquinho o cafezinho gente olha o lugar que eles moram aqui aqui do lugar top olha a estradinha de chão aqui aqui da Santa Luzia olha a frente da casa deles gente que maravilha que maravilha aqui vamos lá gente olha pra vocês que está cheio de poça de água aqui vamos lá vamos mostrar graças a Deus né Dona Maria Dona Maria já está na labuta aqui hoje gente vamos passar ligeiro porque o carro está vindo ali um carrinho ali eles têm que ter respeito com nós é tem que ter respeito né é com certeza gente isso aqui é a estrada da Santa Luzia Santa Luzia está pertinho ali né pertinho aqui no arco dá o que? quantos quilômetros? dá um quilômetro? dois? dá os dois um quilômetro e meio um quilômetro e meio é ó gente vocês conseguem ver a casa dela que coisa mais linda muito bem cuidado tapado de flor aqui não tem choque não né não vamos passar aqui oi eu fiz um convite para ele dia 19 ele está aqui com nós dia 19 19 de novembro eu faço aniversário dia 17 18 19 eu venho aqui Deus quiser vem comer uma galinhada uma galinhada e eu quero estar filmando vocês fazendo a galinhada se der certo pode vir depois as 7 horas nós estamos fazendo sim ô Claudemir esse aqui é o que? é uma laranja de isso é limão ah isso é limão é limão gente olha o tamanho do limão vem lá de Mato Grosso do Mato Grosso mas esse aqui é a mesma coisa do outro então? bem azedo também? é bem azedo normal né só que ele é bem maior né esse eu nunca tinha visto e está carregado né ele é muito ele é muito secão sabe? sim ele tem cardo mas só que é bem bem seco ah depois você dá um pra mim? opa depois eu pego um pra mim eu gosto de cimentar coisa diferente né pode pode você gosta? tem um pé mais maduro tem gente que passa a estrada aqui o pessoal pensa que é aquela cidra sabe de fazer doce né até tem aquela música do doce de cidra né é rapaz gente olha aí o lugar aqui é muito lindo gente lindo demais fiquei encantado aqui voltei de novo aqui para fazer um novo vídeo para você estar contemplando olha as florzinhas aqui na beira da estrada gente ó aqui um pezão de coqueiro lá um cavalão lá na frente é a casa do filho dela gente eles moram tudo meio pertinho aqui a horta dela como é que está linda aqui hein dona Maria meu Deus que capricho hein dona Maria parabéns viu muito bem capricho olha os almeirão dela cada cabeça cada cabeça de almeirão novinho novinho esse aqui sim a gente vai comendo um já planta outro já planta outro né é a gente tem que pôr ela para os corpos comer para não estragar né que sobra de bastante né sobra né é uma fartura né não vence cara é muito bom demais o que eu tenho aqui por exemplo que eu comento com o pessoal quem mora na roça às vezes a vida é um pouco mais trabalhosa mas o prazer também é enorme né gostoso você poder estar comendo aquilo que você plantou né tipo assim ó você quer um mamãozinho tem um mamãozinho maduro ali vai fazer uma vitamina que o mamão tem ali você quer ali um o cheiro verde tem uma couve tem alface tem tem tudo um pouquinho né você também queria uns porquinhos também né sim queria aqui uns porquinhos também ali bonitos tá bonito hein tá bonito os porquinhos mas tá a coisa mais linda você tá criando para vender ou tá criando para o consumo não só para o consumo é só para comer só para comer mesmo gente é olha que maravilha né e eu estou vendo aqui um pé de Oroponobis né dona Maria é é a senhora gosta tem não tem lá na horta tem nessa horta aqui eu plantei num saquinho isso aqui é para modir eu tenho que dar um fim nele é é tem bastante já plantado é porque ele cresce muito né ele atrapalha a horta né é atrapalha é tem que mudar de lugar formado é essa aqui ó tem bastante pimenta eu gosto de plantar que é a pimenta doce sabe sim que é a pimenta doce é muito gostosa olha lá o canteiro de arface aquele lá ele tá bom de comer eu já plantei outro lá né aqui tá muito bonito aquele é o alface crespo que fala não é ele fala de cabeça ah alface de cabeça é sim de cabeça ele fecha já sai assim ó já faz a cabecinha eu acho mais gostoso esse do que aquele lá ó isso aqui perde perde né perde é muito ó muito legume né isso é ô Claudemir essa chuvarada ele começa a estragar por baixo tá vendo ó ó vai estragando tudo por baixo ó ah por causa da muita chuva né muita chuva aqui tem dez dias que tá chovendo bastante né Claudemir é muita chuva demais olha lá gente olha o tamanho do pé de alface gente olha 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 gente olha o tamanho do pé de alface que coisa linda que riqueza né olha que maravilha isso é uma isso é uma riqueza aqui na roça né pessoal com certeza ó gente vocês estão assistindo o canal Simplão de Tudo aí ó faz seus comentários deixa seu like né Claudemir uma pessoa raiz também nasceu aqui na roça também né Claudemir nasci aqui você nasceu aqui mesmo no sítio né e tá até hoje quantos anos você tem eu já falei no outro vídeo não lembro mais 57 anos 57 anos na roça até encontrei seu filho lá em Goiire é né tá trabalhando lá em Goiire ele falou ah rapaz você que fez o vídeo lá do meu pai falei fui eu que fiz lá o vídeo dele lá e vou voltar de novo porque eu gostei demais né quando a gente gosta a gente volta de novo né isso é verdade e o pessoal gostou demais devido a senhora da simplicidade de vocês aqui né vivendo nessa simplicidade né sendo feliz né sim e o pessoal comentando ah que saudade que vontade de voltar pra roça né isso o pessoal que largou a roça 90% tem vontade de voltar né Claudemir hoje né ah tem né pelos comentários né tem muita gente morou aqui e vai embora quando vem passear aqui a pessoa fica sabe não esquece não esquece é a raiz dele né essa água aqui né sempre vem beber né quem bebe essa água nunca mais esquece né bora tomar de novo né ô Claudemir só uma pergunta essa lavoura aqui lavoura essa horta pra poder ficar bonito assim você coloca algum tipo de veneno alguma coisa estergo de gado estergo de gado só estergo de gado ah não passa veneno lagarta nada não então essa horta é muito difícil a gente passar só na couve né só na couve é mas o resto aqui eu não passo veneno de jeito nenhum é 100% orgânico que dá um resto 100% ai que maravilha gente eu comi uma fruta um pé de alface aqui sem nenhum tipo de veneno né Claudemir bom demais né é muito gostoso lá na frente tem mais pé de pimenta tem bastante pé de pimenta aqui né eu gosto daquela ardida aquela ardida eu não gosto muito de pimenta não eu gosto mais dessa pimenta aqui mais dessa pimenta aqui é que não tem muito não é muito ardida né isso isso tem gente que já gosta da pimenta ardida hein ah não eu gosto dela também mas pra fazer o fazer o tempero ah fazer o tempero entendi aí eu seco ela seco ela aí eu bato no leificador aí ela serve de pimenta ou rena hum ah entendi eu não compro medoeno não compro medoeno eu faço faz em casa mesmo caseira faço colorau faço a pimenta e isso aí interfere no sabor né dá um sabor muito mais sim sim mais gostoso o paladar né é no paladar da gente Claudemir João, você dá um cavalão bonito ali né é aqueles ali é de nós dá uma umas cavalgadas uma cavalgada mas você usa ele na lida do gado também ou não não assim pra mexer com criação é muito difícil né é difícil na carroça na carroça na carroça a gente usa ele né pra mexer com a cerca e dá uma volta de carroça aí pela pela vilinha aí né a gente tem milho pra moer a gente pega né o milho pra moer na casa dos vizinhos é assim e assim vai a gente usa muito pouco usa muito pouco né que agora antigamente era só isso né agora tem um carro pra usar tem um tratorzinho né hoje em dia você não usa mais pra passar uma uma chapa numa lavoura né não usa mais não usa mais hoje só no maquinário veneno essas coisas né é antigamente era tudo manual né tudo manual mas só que hoje também se fosse pra fazer as coisas manual assim na enxada hoje você não acha mais ninguém trabalhar não acho não acha não ninguém trabalhar não lá em Guerela eu tava construindo lá e precisava de um servente rapaz andei fui até nos bar tinha bastante pessoa sentada lá os pessoal que gostam de tomar uma cachaçinha né aí chamei lá não achei ninguém eu tive que ir lá e ser o servente do pedreiro você acredita rapaz porque foi assim meio rápido né ele ia começar amanhã já tive que procurar hoje né aí não encontrei o que você tá falando aí infelizmente né tem gente lá da cidade que vem aqui caçar gente pra trabalhar e não acha então aí os maquinários vai tomando conta né o cara tem que partir pro lado do veneno do veneno do veneno infelizmente né não achar gente pra ficar carpindo no mato e que nem por exemplo agora choveu e deu um sol o mato sobe que sobe bonito né sobe bonito né aí o bicho vem gostoso é vem gostoso aí não vai vencer na enxada aí tem que ser no veneno tem que ser no veneno hoje a gente dá uma olhada pra vocês verem a a paisagem aqui ó e aqui gente tá chovendo a nuvem tá lá tá caindo água aqui por perto o problema eu acho que tem mais ou menos mais de semana tá chovendo né tem né tem mais nós tava plantando domingo né plantou domingo e segunda a noite já choveu de novo a noite já choveu de novo né aí ó deve ter chovido e se você começa a plantar tá meio molhado ainda né porque não pode esperar mais né sim aí daí a pouco você planta um dia, dois a chuva vem de novo tem que parar tem que parar de novo agora se não chover mais é lá pra segunda-feira deve começar de novo quantos milímetros você acha que já choveu aqui? rapaz eu tenho um marcador lá só que eu nem oi mais nem oi mais achei que não vai né mas já passou dos cem milímetros não passou não? já passou já passou né já passou dos cem milímetros ontem à noite mesmo choveu um monte né é despejou água né muita choveu tomara que não faça falta depois pra frente né é isso que a gente tem medo é isso que é o medo né é isso que é o medo da gente mas Deus tá no controle de tudo né é pra fazer o que né não sabe o que faz ainda não sabe o que fala é Deus sabe o que faz não é isso mesmo você falou certinho Deus ele tá é tudo do jeito que ele quer né é quem somos nós pra dar palpite né sim é olha gente olha as pimentas aqui bonitas gente vou mostrar pra vocês verem aqui as pimentas ó olha aqui olha que coisa mais linda aqui ó as pimentas aqui tem mais aqui de baixo olha lá uma bem grandona lá na frente bastante pimenta a senhora faz conserva de pimenta também faço ah é faz conserva também é eu faço sim hum que bacana ó um pé de flor bonito aqui dentro até a flor eu planto aqui sabe até a flor aqui né a vez eu arranjo uma mudinha pequenininha então vem plantar aqui depois eu tiro o mudo pra levar pra lá hum entendi é sim fica aí fica lindo né isso ah só coloca aqui pra poder tá mudando né é pra tear muda é porque aqui tem bastante terco né isso gente mas beleza parar por aqui se der certo não faz mais um vídeo mas até o próximo vídeo hein se Deus quiser Deus abençoe a todos falou da Maria Deus abençoe pra senhora ter compartilhado pra nós esse momento de alegria aqui na sua propriedade beleza muito obrigado falou Claudemir Deus abençoe viu Claudemir amém amém a nós todos você tá podendo mostrar pro pessoal o pessoal tá contente hein pra poder tá vendo aí o pessoal tá agradecendo falou ah rapaz que prazer né ter gostado né ter gostado né Claudemir manda um abraço pro pessoal aí pode mandar um abraço hein valeu gente até mais até a próxima até dia 19 nós estamos aí de volta de novo estamos aqui na verdade Claudemir vamos filmar aqui eles fazendo uma galinhada aqui na roça o pessoal que vai vir de Minas Gerais vamos lá tocar uma viola uma música de viola vamos divertir vem o pessoal lá de Minas aí Ivan Souza Ivan Souza tem uma dupla lá em ele que toca as músicas aqui do canal Simplão de todas essas músicas é o Ivan Souza e ele vai ver lá Ivan pode você dar uma nota pro pessoal aí que vai tocar e cantar aqui no canal Simplão de tudo hein se der certo nós vamos cantar uma música do Ivan vou passar uma música pra vocês cantar aqui Deus abençoe a todos falou falou amém que eu falasse só bobagem e tivesse na mensagem qualquer coisa que não presta sem começo e sem fim sem nenhum tema vazio feito uma curva de rio aonde engosca o lixo que eu falasse da mulher como uma coisa qualquer como se trata um bicho pra que o pedido fechasse pediu que eu não falasse coisas assim que não rola que eu escondesse a verdade que não nasci na cidade e sou louco por viola meu amigo sinto muito mas não aceito o pedido sou cada verso que escrevo não vou me escrever mentindo jamais vou negar quem sou muito menos de onde vim pouco me importa agora o que vai pensar de mim que bom que nasci na roça gosto de viola sim achei melhor esquecer isso eu não aprendi no lugar de onde vim sertanejo é diferente versos puros sem vaidade violeiro é de verdade e a viola não mente a canção é por prazer não é pra envergonhar todos podem escutar é arte de conteúdo a letra se desenrola diferente das de agora que vão repetindo tudo lá ninguém acha propício ficar divulgando vício só pra ficar nas paradas e fazendo pouco a pouco o ruim fica no topo e o que é bom não vale nada meu amigo sinto muito mas não aceito o pedido sou cada verso que escrevo não vou escrever mentindo jamais vou negar quem sou muito menos de onde vim pouco me importa agora o que vai pensar de mim que bom que nasci na roça gosto de viola sim quando o galo carijó solta o canto do leio pulo em pé que já é hora de largar o travesseiro alô amigos eu sou Ivan Souza faço parceria com o Júlio César e as músicas que tocam aqui no canal Simplão de Tudo do nosso amigo Adenilson ele que deu essa oportunidade e a gente vai junto aí tocando essas modas no canal dele a gente quer convidar vocês pra visitar nosso canal também tá? Adenilson vai deixar o link do nosso canal aí na descrição do vídeo aí embaixo pra vocês tá bom? muito obrigado esperamos a visita de vocês grande abraço abraço a todos fiquem com Deus abençoa